Livro. Lúcifer Destronado. Capítulo 2. Caça-Fantasma. Era escuro como uma cripta naquele subsolo. Talvez porque estivéssemos sentados num lugar bem junto a uma cripta, no porão, embaixo do departamento de música da faculdade que eu frequentava. Éramos cinco ou seis estudantes, sentados em círculo no chão, com as pernas cruzadas, de mãos dadas, no escuro. Invocávamos o espírito da mulher que estava sepultada do outro lado de duas enormes portas de carvalho, naquele subsolo do departamento de música. O líder do círculo na nossa pequena sessão espírita estava um ano à minha frente na faculdade, e sem dúvida, havia se desenvolvido mais do que eu em magia negra. Era Halloween, e nada melhor do que comemorá-lo invocando o espírito de alguém que tinha sido uma das pessoas de maior destaque naquela comunidade. A mulher fora sepultada no subsolo do departamento de música porque seu marido contribuíra não só para a construção da capela situada acima, como também para a edificação de vários outros edifícios no campus universitário. Tal como acontecia com os benfeitores na Idade Média, foi desejo seu que o túmulo da esposa ficasse instalado sob o altar principal da igreja que ele havia construído. — Nosso líder, Dave, não é esse o seu verdadeiro nome? — clamou, em voz grave e bem fúnebre. — Invocamos o espírito de FW. Queremos penetrar o véu do além e falar com ela. Nada ouvimos, a não ser o nosso coração batendo um pouco mais forte do que o normal. — Dave continuou. — Uf, uf. Nós invocamos. — Rasgue esse véu e comunique-se conosco. Isso é tudo o que queremos. Dê-nos um sinal de que há vida além da morte. O silêncio que se seguiu criou um ambiente agourento, as trevas eram mais tangíveis a cada minuto. De repente, as enormes portas de carvalho que nos separavam do jazigo começaram a trepidar. A princípio, um tanto pausadamente, mas, depois de alguns segundos, nós, que nos encontrávamos sentados em círculo, ouvimos um ruído alto e estrondoso. Quase nos matamos, debandando, a toda, do porão, naquela noite fria de Halloween. Lá fora, respiramos bem fundo e fomos a uma petiçaria para avaliarmos nossa experiência parapsicológica. O que não sabíamos é que estávamos prestes a receber a lição de que, com certeza, o seu pecado vai ser descoberto. Eu era encarregado, na faculdade, de atender as pessoas na biblioteca do departamento de música. Possuía, assim, uma chave do local. Foi desse modo que pudemos ir ao subsolo do departamento após o horário normal. Eu tinha de permanecer naquele departamento boa parte do tempo depois do expediente. Os estudantes de música costumavam vir a mim também com questões e problemas. Na semana seguinte à nossa sessão espírita, vários alunos, que nada sabiam da nossa tentativa de invocar o espírito de uma pessoa morta, pois mantivemos o caso em segredo entre nós, vieram até mim para fazer estranhas indagações, do tipo Quem está tocando o piano lá na sala 4? Tinham ouvido netidamente o som do piano, e chegaram a ir à sala 4 para verificar quem estava tocando, mas não encontraram ninguém. Aparentemente, tratava-se sempre da mesma melodia. Se isso não bastasse, certa noite eu estava na sala do chefe do departamento fazendo cópias de fitas cacetes para ele quando, inexplicavelmente, a mesma melodia surgiu nas fitas cacetes que eu estava copiando, sem qualquer explicação de como isso poderia ter acontecido. O departamento de música começou, então, a ganhar certa reputação. Um dia, um estudante corpulento ao entrar no departamento, foi imediatamente arremessado para fora por poderosas mãos invisíveis, com uma força tal que chegou a deslocar os seus ombros. De outra feita, uma freira viu uma mulher de baixa estatura, mas bastante robusta, descendo pelos corredores, trajando um vestido verde de cetim. Posteriormente, ficamos sabendo que a descrição da mulher coincidirá com o retrato oficial de FW. Em outra ocasião, ainda, uma aparição atingiu-me em cheio. Eu tinha o cuidado de nunca ficar nas salas com a luz apagada. Por experiência, sabia que as pessoas que se aventurassem a entrar no departamento de música com as luzes todas apagadas, normalmente sairiam dali com lesões no corpo. Mas, numa noite, tinha acabado de sair do departamento com um casal de amigos, quando me dei conta de que havia esquecido alguma coisa. Voltei ao recinto, estando as luzes apagadas, e nem me lembrei de acendê-las. Mal havia dado alguns passos no hall de entrada quando senti uma coisa repugnante agarrar a barriga da minha perna esquerda, prendendo-a com garras abrasadoras. Em toda a minha perna que latejava, senti como se a pele estivesse queimando. Gritei e saí mancando do departamento, quase chorando de dor. O exame médico constatou que havia uma lesão do tipo queimadura, aproximadamente do tamanho de uma mão, na barriga da minha perna. Por várias semanas, depois desse incidente, tive que andar visivelmente mancando. Por estranho que pareça, durante cerca de 10 anos não cresceram pelos na região afetada. Um dos episódios mais espantosos, com respeito a essas coisas assombrosas, ocorreu quando a cidade de Dubuque foi atingida, certa noite, por forte tempestade. O mau tempo causou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em todo o campus. Como eu era o encarregado da biblioteca do departamento, o de um dos alunos me pediu que ficasse vigiando as portas do departamento, o departamento, trancadas. Foi com relutância que acedi, pois tinha ouvido falar de acontecimentos muito estranhos que ocorreram ali. Depois de algum tempo, o órgão começou a tocar dentro do departamento, mas eu não estava nada disposto a ir investigar o que estava acontecendo, pois teria de andar pelos corredores totalmente escuros. Após alguns minutos, o de um desceu com uma lanterna, e muito bravo, perguntou quem estava tocando o órgão. Respondi-lhe que as portas estavam trancadas e, o que era mais espantoso, que o único órgão que havia no departamento de música era um aparelho elétrico. Ele me disse que isso era um absurdo, abriu a porta e, soltando uma imprecação, entrou. Assim que ele penetrou a escuridão do departamento, sua lanterna, misteriosamente, se fez em pedaços em sua mão. Saímos correndo de lá, enquanto o órgão continuava tocando. Tal como um contágio, os acontecimentos sobrenaturais foram se espalhando para as outras faculdades locais. Uma jovem, amiga de um dos rapazes presentes na reunião que detonara todos esses acontecimentos, e que agora considerávamos ignóbil, teve uma experiência e tanto. Ela sentiu a presença de, e depois viu, uma enorme criatura, a semelhança de um lagarto, arrastando-se até a sua cama, no seu dormitório, enquanto, paralisada, assistia a coisa permanecer em cima do seu cobertor durante um período de tempo que parecia uma eternidade. Sua companheira de quarto, ao chegar, deparando-se com um intruso, gritou, assustada, e ele imediatamente desapareceu. Toda essa agitação causada pelo sobrenatural, no entanto, serviu apenas para alimentar o meu interesse pelo ocultismo. Decidi que, uma vez que eu havia contribuído para a vinda do espírito, tinha a responsabilidade de mandá-lo de volta para o seu descanso. Comprei, então, um manual de feitiçaria, intitulado A Maior Chave de Salomão em inglês, The Greater Q.F. Salomão, que continha rituais mágicos de exorcismo. Eu me dispunha a fazer o que fosse necessário para lançar naquele espírito tudo o que estivesse no livro, a fim de fazê-lo parar de vez. No dia do aniversário da morte da referida mulher, diversos amigos meus reuniram-se do lado de fora do porão da capela. Ali estavam para ver o que iria acontecer comigo. Eu abri a porta do departamento de música, e segurando o livro, fui até às terríveis portas de Carvalho. Meu coração disparava como uma britadeira. Abri as portas que davam para o túmulo e entrei. O jazigo, em mármore, atingia um metro de altura do piso do subsolo. Eu já sabia disso, pois tinha feito previamente um reconhecimento do local à plena luz do dia. Agora, porém, a única luz que havia era da rua, que vinha de um semicírculo de janelas que secundavam a enorme cripta. Fazia tanto frio no local que dava para ouvir a minha respiração ofegante. Eu sabia, de meus estudos, que um frio sobrenatural é sinal de um elevado grau de atividade paranormal. Andei, então, em volta do túmulo e comecei a recitar o ritual de exorcismo do livro, com a voz mais firme e autoritária que eu conseguia naquelas circunstâncias. Minha voz soava de modo sobrenatural e reverberava no espaço vazio de pedra da cripta, mas não fui interrompido por outros sons e movimentos. Do lado de fora, meus amigos aguardavam os acontecimentos com ansiedade, uma grande parte deles esperava ver-me arremessado para fora, pelas janelas, fragmentado em pequenos pedaços, por ter ousado entrar no túmulo da pobre mulher. Estavam também de guarda, pela segurança do campus. Lá dentro, finalmente, concluí todo o ritual, um tanto enfadonho. Então, conjurei, o espírito a que fosse embora e que nunca mais retornasse. Contive minha respiração por um instante, para ver se algo acontecia. Nada aconteceu. Finalmente, num ato de triunfalismo jovem, subi no túmulo e desafiei a temível F. W. A fazer alguma coisa. Nada. Depois de alguns minutos, fechei o livro, deixei calmamente a cripta, saí e tranquei a porta do departamento de música. Meus amigos se alegraram quando me viram, mas, no fundo do meu coração, eu achava que eles estivessem esperando uma manifestação visível espetacular, com raios e luzes saindo do lugar. Pelo que sei, isso foi o fim das ocorrências paranormais no departamento de música. Fiquei conhecido como o exorcista, da faculdade. Toda essa minha experiência contribuiu para apoiar ainda mais minha crença nos poderes da magia e do ocultismo. Minha carreira como feiticeiro tinha, oficialmente, começado. Minha esposa, que era grande sacerdotisa, e eu fomos chamados para resolver a situação de uma casa que era muito grande e de alto valor, mas que estava mal assombrada. Será que as pessoas pedem a bruxos que as livrem de espíritos em suas casas? Bem, elas o fazem sim, quando se encontram num estado desesperador. O casal que morava na casa tinha visto bastante para quase serem levados à morte. A mulher era católica, e o marido, completamente ateu. Mas os acontecimentos na casa lhes causaram um enorme terror. Na verdade, o homem chegou ao ponto de dizer que, se não conseguíssemos livrar a casa daquele mal, poderíamos ficar-erre com ela. Já havia, inclusive começado a fazer planos para a mudança. A mulher havia telefonado para a arquidiocese católica, mas tudo o que puderam fazer foi enviar um sacerdote para benzer a casa. Ao terminar a benzedura, enquanto o padre saía, risos de zombaria irrompiam por todo o canto. A senhora tinha ouvido falar de nós por meio de alguém que nos conhecia, pois era um de nossos melhores alunos da escola de bruxaria que então mantínhamos, e nos chamou. Isso ocorreu há cerca de 12 anos antes do filme Os Caça-Fantasmas. Fazíamos parte da alta hierarquia da feitiçaria, como sacerdotes, e éramos druidas. Fomos, então, convocados para enfrentar aquela casa infestada de espíritos malignos e poderosos, situada no alto de uma colina, de onde se descortinava toda a cidade de Dubuque. Os proprietários nos relataram a difícil situação que estavam vivendo, e decidimos ajudá-los. Tínhamos sido recentemente treinados e chegado ao nível de alto sacerdócio, assim, achávamos estar preparados para enfrentar qualquer tipo de fantasma. O casal tinha se apavorado, principalmente porque um dos fantasmas ameaçava as crianças. Elas se queixavam de pesadelos e 25 de verem coisas assustadoras no quarto. O pai, apático e materialista, tinha sido acordado numa noite por algo que puxava as cobertas da sua cama. Viu uma aparição branca pairando no ar, aos pés da cama. Tinha garras afiadas, que começaram a puxar as cobertas. Quando ele se levantou da cama para coçá-la, ela deslizou pelo corredor de um modo tão suave que parecia ter rolamentos nos pés. O homem a perseguiu passando pelos quartos das crianças escada abaixo. O vulto levou pela grande sala, a cozinha, e alcançando a porta dos fundos, passou por ela. O homem tentou alcançá-lo, mas, quando abriu a porta, teve um enorme choque, no lugar do seu quintal, havia um abismo infinito de estrelas. Ele sentiu o vento da eternidade roçando seu rosto e voltou correndo para dentro de casa, tomado de terror. Foi então que fomos chamados. Visitamos a casa, discutimos o problema e nos inteiramos do histórico da mansão. Em seguida, pedimos aos proprietários permissão para ver o coração da casa. Os ocultistas e os parapsicólogos acreditam que as casas mal-assombradas, em sua maioria, têm um coração, ou seja, um centro espiritual do qual provém toda a ação sobrenatural. Geralmente é um lugar bastante frio. No caso deles, rapidamente descobrimos que era o quarto principal, o do casal. Esse quarto era gelado. Dava para sentir a própria respiração. Os demais cômodos, porém, eram agradáveis e aquecidos. Um grande espelho, na porta do closet daquele quarto, não tinha mais uma ótica perfeita, tornando-se todo ondulado, como um espelho de parque de diversões, e que tremia assustadoramente quando olhávamos para ele. Prosseguimos, então, com os procedimentos que havíamos aprendido. Sentamos-nos e fizemos uma pesquisa espiritual naquele quarto principal da casa. Conseguimos determinar que havia aparentemente dois espíritos. O primeiro era de um velho cruel, com tendências para pedofilia. O outro era um espírito de mulher bem mais velha, que era boa. Possivelmente, ela estaria querendo informar os pais, de algum modo, sobre os propósitos daquele outro espírito para com as crianças. Essa informação nos foi dada por nossos espíritos-guias, que também eram seres desencarnados, mas bons sujeitos, assim pensávamos. Vimos que a casa estava realmente bastante assombrada, de modo que decidimos trazer conosco, na noite seguinte, todos os feiticeiros do nosso grupo. Pedimos-lhes que fizessem círculos de proteção em torno da família, para que nenhum dos familiares fosse possuído pelos espíritos em fuga que esperávamos expulsar. Minha esposa e eu levamos para o andar de cima os dois principais feiticeiros do nosso grupo, uma mulher e um homem, e ali realizamos nossos feitiços de forma a incrementar, por algum tempo, o poder que achávamos que os nossos bruxos possuíam. Mas, mesmo com a experiente liderança de minha esposa, nada estava dando muito certo. Em determinado momento, ela brandiu extensivamente o seu punhal de feiticeira e perseguiu um dos espíritos escada abaixo até a porta dos fundos. Viu-se, também, diante da abertura de um abismo cheio de estrelas, em vez do quintal. Finalmente, num ato de desespero, fez uso do nome que bem poucos feiticeiros terão coragem de até mesmo pronunciar. Ela gritou. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que todos os espíritos saiam daqui. Foi como se um estrondo sobrenatural atingisse toda a casa, e imediatamente a opressão desapareceu. Foi como sentir de novo o sol no rosto depois de uma tempestade. Como cada um de nós estava trabalhando num quarto diferente da casa, eu não tinha ciência do que exatamente Sharon tinha feito. Naturalmente, presumi que nossos rituais tinham tido êxito e nem me preocupei mais com o assunto. Nós dois e os demais do grupo fomos, então, para o andar térreo, e o casal proprietário nos disse sentir que a casa estava ótima. Naturalmente acharam ter sido pelos nossos poderes místicos, altamente desenvolvidos que a opressão desaparecera. Mas aquela noite ainda não terminara. Sentamos-nos na sala de estar para tomar um chá, enquanto nos deliciávamos com o sabor da nossa vitória, quando de repente um som de um uivo, horripilante, irrompeu naquela noite. Seguiu-se a ele o barulho de um forte impacto, como se alguém tivesse dado um tiro de canhão na porta de entrada. Corremos até a porta e abrimos. Vimos à nossa frente o gato da casa, tremendo de forma incontrolável, tomado de um terrível pavor. Olhando com atenção para a porta, pareceu-nos que alguém, ou alguma coisa, tinha arremessado o gato com uma incrível violência contra a porta. O pobre gato estava tão aterrorizado que tinha se arranhado todo. A dona da casa nos informou que o bichão não era tão bravo que já tinha até enfrentado cães duas vezes maiores do que ele, e ele. Ela, então, o pegou e, quando o colocou no chão, ele disparou e foi esconder-se debaixo do sofá, tremendo de medo, e ali permaneceu por muitos dias. Uma pequena camada de neve cobria o gramado lá fora, mas não havia pegadas humanas sobre a neve em parte alguma nas proximidades da entrada da casa, tampouco pegadas do gato. Assim, concluímos que os espíritos, ao saírem da casa, vingaram-se no gato da família, arremessando-o contra a porta. Não obstante esse pequeno incidente, tanto nós como a família nos sentimos satisfeitos com o final de tudo. Os espíritos nunca retornaram, e o casal nos enviou um cheque de valor mais que suficiente para o pagamento de nossos serviços. Mudamos o nosso ministério de Dubuque para Milwaukee, em 1974, porque mais de 80 pessoas haviam solicitado que ministrássemos cursos sobre feitiçaria com iniciações e estabelecêssemos novos grupos de bruxos naquela cidade. Começamos, então, a dar aulas de modo regular a candidatos à feitiçaria. Um dia, durante o quarto semestre daquela escola de bruxaria, recebemos de uma de nossas alunas do segundo ano um frenético telefonema por volta da meia-noite. Ela estava num bar e tinha bebido bastante. Sentia que demônios haviam se apoderado dela. Julgava-se totalmente possuída por eles. Como fazia pouco tempo que estávamos na cidade, não sabíamos onde ficava o bar. Assim, sugerimos que ela viesse até nossa casa. Levou uma hora para a aluna chegar. Nesse ínterim, ela foi atormentada incessantemente. Disse-nos que mãos invisíveis ficavam agarrando suas mãos do volante, tentando desviar o carro para a contramão. Ela escapou por um triz da morte, uma ou duas vezes. Inicialmente, conversamos com ela do lado de fora de nossa casa, porque tinha medo de entrar. Por fim, começou a ficar violenta, de modo que tivemos de arrastá-la até o nosso templo de magia, onde tínhamos estabelecido um círculo de bruxos. Ela ia chutando, berrando e espumando pela boca. A mulher estava totalmente fora de si, espumando e gemendo-la muriante como uma banche bruxa que, na crença popular irlandesa, prevê a morte de uma família. Pegamos as nossas cordas de bruxaria e amarramos, conforme prescrito pelos feiticeiros, para não nos atingir nem se machucar. Aquela altura, eu me sentia bastante confiante, pois, como parte do meu treinamento ocultista, havia iniciado meus estudos de preparo para o sacerdócio da Igreja Católica Romana Antiga e Igreja Existente nos Estados Unidos, Old Roman Catholic Church, que se declara sucessora da Igreja Católica Histórica, não sendo ligada ao Vaticano, e já recebido o grau menor de ordenação. Significa que eu havia recebido a santa ordenação de exorcista e com ela, supostamente, o poder de expelir demônios. Considerando todo o nosso treinamento em magia, nosso poder de grande sacerdote na feitiçaria e os manuais que consultávamos, achamos que a nossa tarefa seria extremamente fácil. Quatro horas depois, no entanto, nossa aluna continuava se retorcendo, chutando e proferindo pragas malignas contra nós. Tínhamos colocado um círculo mágico, em torno dela, dentro dos limites do nosso tempo, e tentado de tudo, para expelir os demônios que a atormentavam. Lançamos mão dos rituais de exorcismo do livro A Maior Chave de Salomão e dos manuais e textos de bruxaria de que dispunhamos. Cheguei até mesmo a ler todo o ritual católico romano de exorcismo, rezando em nome de Jesus Cristo e borrifando sobre ela um pouco de água benta. Mas tudo isso só fez aumentar a sua fúria, dela ou deles. O dia já ia amanhecer e nos encontrávamos exaustos, mas não os demônios. Eu havia praticado todo o ritual de exorcismo duas ou três vezes, assim como outros rituais e atos simbólicos, mas tudo foi totalmente inútil. Finalmente, minha esposa, Sharon, suspirou, desesperada, pondo para trás o cabelo que lhe caía sobre os olhos, e me olhou como quem dissesse, neste caso, nada funciona. Sharon, então, pôs as mãos sobre a cabeça da mulher, depois de já ter feito isso inúmeras vezes, mas agora dizendo. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todos os demônios que estão nesta mulher saiam agora. A infeliz mulher deu um berro tão forte que por pouco não levantou o teto da casa. Seu corpo se levantou, arqueando-se, retezado, mas, em seguida, ela desmaiou, caindo inerte no chão como morta. Pela primeira vez, depois de várias horas, houve silêncio naquele quarto em penumbra. Voltei-me para Sharon, um tanto ofendido. Ela sacudiu os ombros, como que dizendo, e daí, e curvou-se para ajudar a mulher, que começava a voltar a si, recuperando a consciência. Meia hora depois, ao nascer do sol, podemos, então, despedi-la advertindo a de que deveria manter-se longe de bares do tipo daquele que frequentara. Contudo, meu ego, como homem, fora atingido. Não consegui entender, mesmo que houvesse alguma magia no uso do nome de Jesus Cristo, porque esse nome funcionara de imediato, sem esforço algum, quando Sharon mencionou, mas não tivera efeito algum quando eu o tinha usado, várias vezes, pessoas, dentro de um grande e bem elaborado ritual de exorcismo.